Eita coisa boa, quem não gosta do shotinho balançado assim ó, coladinho Vem comigo galera, é bom demais, todo mundo balançando, só alegria Toda vez que a gente briga, ela me xinga e se irrita Fica fora do normal Arruma suas malas, dizendo ir embora Mas na hora de partir, se arrepende e chora Guardando suas malas, me pedindo perdão Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Só alegria Falar em alegria, eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Naldo É bicha, segura aí essa, valeu De noite um abraço, me leva pro quarto Recomeçou Brincas viram carícias, brincadeiras na cama Acendem as chamas do nosso amor Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Não vivo sem ela, ela não vive sem mim Nosso amor não pode acabar assim Zezinho Gomes A nova alegria do forró Zezinho Gomes A nova alegria do forró